Quem nos vê brigar Quase a nos matar Há de pensar que este louco Não gosta de mim Sempre que passeamos Nunca regressamos Sempre se dá uma briga Em início ou no fim É que o ciúme Nosso grande amigo Oh, está com ele Oh, está comigo Eu já disse a ele Só não vamos mais brigar Quando o amigo O ciúme Nos abandona O ciúme É que o Senhor, nosso grande amigo, ou está com ele, ou está comigo. Ah, eu já disse a ele, só nós vamos mais brigar, quando o amigo se ouve nos abandonar. Obrigada.